Na psicografia de Divaldo Pereira Franco, Momentos de Felicidade Pelo espírito de Joana de Ângeles Emoções Perturbadoras O homem que se candidata a uma existência feliz tem a obrigação de vigiar as suas emoções perturbadoras a fim de evitar-se das harmonias perfeitamente dispensáveis na economia do seu processo de evolução As emoções perturbadoras decorrem do excesso de autoestima do apego aos bens materiais e às pessoas e do orgulho entre outros fatores negativos O excesso de consideração que o indivíduo se concede leva à irritação, ao ciúme, à agressividade toda vez que os acontecimentos se dão diferentes do que ele espera e supõe merecer O apego responde-lhe pela instabilidade emocional trabalhando-lhe a ganância, a soberba e a ilusão da posse que concede a falsa impressão de situar-se acima do seu próximo O orgulho intoxica-o levando-o à pressuposição de credenciado pela vida a ocupar uma situação privilegiada e ser alguém especial merecedor de homenagens e honrarias em detrimento dos demais Qualquer ocorrência que se apresente contraditória a esses engordos gerado pelo ego insano e as emoções perturbadoras se lhe instalam proporcionando desequilíbrios de largo porte exceto se ele se resolve por digerir a situação e mudar de paisagem mental superar tais emoções que têm raízes no seu passado espiritual eis o grande desafio Assim, cumpre que ele envide todos os esforços para o autodescobrimento e aplicação das energias em combater a inferioridade que predomina em sua natureza Não há nada que o homem não se acostume com o tempo afirma um velho brocado popular A liberdade das emoções perturbadoras é resultado dos hábitos insalubres de entregar-se-lhe sem resistência Tão comum se faz ao indivíduo a liberação dos instintos perniciosos geradores deles que este se não dá conta do desequilíbrio em que vive Adaptando-se ao autocontrole eliminará a pouco e pouco a explosão dessas emoções perturbadoras Mediante pequeno código de conduta torna-se fácil a assimilação de outros hábitos que são saudáveis e felicitam Considera a própria fragilidade que te não faz diferente das demais pessoas Observe o esforço do teu próximo e valoriza-o Treina a paciência ante as ocorrências desagradáveis Reflexiona quanto à transitoriedade da posse Medita sobre a necessidade de ser solidário Propõe-te adaptação ao dever Por mais desagradável que te apresente Aprende a repartir mesmo quando a escassez caracterizar as tuas horas Um treinamento íntimo criará novos condicionamentos Que te ajudarão na formação de uma conduta ditosa e tranquila Foram as emoções perturbadoras que levaram Pedro, temeroso, a negar o amigo E Judas, o ambicioso, a vendê-lo aos inimigos da verdade O controle delas Sobre a luz da humildade e da fé Proporcionou à humanidade o estoicismo de Estevão A dedicação até o sacrifício de Paulo Que as venceram E toda a saga de amor e grandeza do homem Abnegado de todos os tempos Joana de Ângeles Joana de Ângeles